Olá, bem-vindos à Ninja TV. Hoje vou-vos trazer uma review de um mangá, de um mangá que fiz recentemente o unboxing. Se andarem para trás, um vídeo é esse mangá que eu vou falar. É o mangá nacional. Mas antes de começar a falar deste mangá, peço-vos para subscrever o canal se estão a ver este vídeo pela primeira vez ou se queiram cá de paraquedas e se gostam muito do Japão. Então este é o canal para vocês. Deixo aqui os links das minhas redes sociais e também o site do Clube Otaku, o site mais antigo dedicado à cultura japonesa em Portugal. Um site onde vocês também podem encontrar tudo, um pouco de tudo sobre a cultura japonesa. Vamos então passar ao mangá que eu fiz então o unboxing no último vídeo. O mangá é de uma autora nacional, a Maria Borges. Eu conheci o trabalho da Maria Borges já há uns anos atrás, quando saiu este jornal Jankenpon. Jankenpon é a palavra japonesa para aquele jogo do papel, tesoura e pedra. Ela, então, neste jornal teve uma participação com uma minissérie chamada Ayaka e Yuki, com um desenho muito kawaii, que eu vou-vos mostrar. Era, ops, era, então, este, os primeiros desenhos que deram o contato com a Maria Borges. Um mangá em formato de Yonkoma. Yonkoma é a palavra japonesa para as tiras, portanto, quatro quadradinhos. E foi aqui que eu tive o primeiro contato com ela. Recentemente encontrei-a no Facebook, estivemos a falar um pouco, e ela decidiu enviar-me, então, um mangá para eu fazer uma pequena review aqui no canal, e é esta que eu estou a fazer. E também uma review no site do Clube Otaku, que vou colocar logo depois de terminar de gravar este vídeo. E vocês também deixam o link na descrição para vocês quiserem saber mais promenores sobre este mangá. Então, o mangá que eu falo é este, The Curse of the Foxfire. Um mangá que ela decidiu escrever em inglês, porque este mangá inicialmente fez parte de um trabalho de, penso eu, de mestrado, e depois também serviu de mote para concorrer ao centésimo prémio Tezuka, mangá de Tezuka. Então, foi este mangá que ela decidiu enviar para esse prémio. Ela assina os seus trabalhos como Maru-en, e este mangá conta a história de Sayuri, que aqui está ela representada na capa, que decide um dia visitar a terra dos seus avós, ou a aldeia dos seus avós, por causa das histórias que o avô e a avó lhe contavam. E então decide fazer essa jornada até essa aldeia. Já na aldeia, ela é confrontada com uma das lendas que é contada nesse local, em que à noite nunca se devem abrir as janelas, porque poderá acontecer alguma coisa. E então é esta a história deste primeiro volume do mangá, The Curse of the Firefox. Vou-vos mostrar também os desenhos, que eu achei também muito interessantes, muito bem desenhados. Em especial, gostei muito dos backgrounds, e dos cenários interiores, e mesmo dos cenários citadinos. Aqui está, também o uso das tramas estão muito bem aplicadas, gostei mesmo muito. Aqui está mais um, que é Sayuri. E este mangá, considero, se calhar, apesar de só ter um volume e não haver muita ação, considero um shonen, mas só ela é que dirá se estou certo ou errado, porque ainda só saiu este primeiro volume. É também um mangá que eu estou muito curioso, porque aqui também vão aparecendo alguns elementos do folclore tradicional japonês, em especial os yokai, portanto os monstros tradicionais da cultura folclórica japonesa, e por isso prevejo que seja um mangá que para a frente vai ter muito mais ação, e que eu estou aqui à espera do segundo volume para ler. Posso mostrar mais uma ou duas imagens para vocês virem o estilo, por isso, se ainda não conhecem o trabalho da Maru M ou da Maria Borges, aconselho a comprarem, ou podem comprar o mangá na loja da própria autora. Vou deixar os links todos aqui em baixo, para vocês darem uma vista de olhos, e mais importante, apoiarem o que é nacional, porque já dizem ao outro, o que é nacional é bom. E pronto, foi assim uma mini review, bem rapidinha, para vocês só ficarem ao corrente do que se faz no panorama nacional do mangá, um bom exemplo aqui, e espero que seja um exemplo para continuar volume 2, volume 13, e assim por diante. E, antes de terminar, não se esqueçam mais uma vez de seguir as minhas redes sociais, visitarem o Clube do Ataque, que vou lá pôr também a review mais detalhada deste bonito mangá, e subscrevam o canal se caíram aqui a paraquedas. Sayonara e leiam mangá, de preferência de autores nacionais.